Olá pessoal, tudo bem com vocês, aqui que eu falo Matheus, hoje trazendo mais um vídeo de Roblox e hoje nós vamos jogar aqui um jogo de parkour, vai ser aqui do artista vamos ver, e vamos ver aqui, não sei se esse parkour vai demorar tanto, não sei se vai ter tempo o suficiente para fazer esse vídeo, mas esse parkour é um parkour muito legal, eu adorei, gostei muito, vou aqui, abrir a porta, vou deixar pular aqui por cima dos pincéis, não precisa que aquele cara tenha morrido, na verdade ele morreu, bem, vamos pegar aqui o checkpoint foi quase, não, não, o que é isso, pulou ali para trás, como assim, aqui, pode ser que seja esse aqui, não é esse, ai meu deus hum, deixa eu ver aqui no azul, parece mais agulhoso, as coisas do pokémon, água, fogo, roverde, vou escolher o Charmander, isso foi aí, mas, será que é o verdadeiro aqui? vou ver isso aqui, ah, isso é o verdadeiro, mas, escolher o Charmander agora vamos ver, agora vamos ver aqui, hum, tem que pular por cima, pular por cima desses negócios, dessas tintas, pronto ah, isso aqui é bem fácil, é bem, né, um pouco fácil uh, porque se der, já era uh, consegui uh, não foi quase pelo menos eu ainda estou com aquele checkpoint um monte não não ai uh eu 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 achava que seria mais fácil, não achei que seria tão difícil quanto eu pensei ah, minha é eu acho que vai demorar um pouquinho finalmente consegui não ah ai 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 uh uh demorou bem pra chegar até lá uh só que ele caia cai 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 isso caiu consegui boa uh boa desviei desviei pode ter que ir por esse tubo de ventilação ah pega o checkpoint pega o checkpoint ai a pessoa está assim la 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 quando de repente pum aaaaah É, pronto Bem, agora vamos voltar aqui Uhul Aqui O que é isso, afinal? Não sei nem o que é isso, mas Tudo bem Agora vamos vir Opa Espera cair Passa, passa, passa What? É, isso que dá Ir lá pra longe Uhul Boa Boa Nunca fique na frente do artista Isso é nem o que é isso, por que nos corpos desses negócios tem sempre essas coisas, hein? Ok, agora eu vou lá Boa, consegui O que faz isso, né, nesses negócios? Nunca fique na frente do artista Ai Não, ele soltou as bolhas É, eu acho que vai demorar um pouquinho Pronto, consegui Ah, isso daqui Ah, tem que botar assim, não pode nem encostar Não pode, não botar nada na frente Uhul Como assim, não nem encostei Nem encostei É por isso, essa parte da trapaceira Ah, me Sai Uhul Pelo menos isso Ih, atravessa Não Eu queria pular, mas eu não consegui Como assim? Eu cliquei Ah, isso Sem justiça Badam Eu nem encostei Ah, deve ter encostado ali o pé Ai, ai Porque isso Eu acho que vai demorar Consegui Agora eu tenho que passar por esses negócios aqui Ih, cliquei Quer dizer, cliquei não Fiquei em cima daquele negócio Ai, ai Bora Como é que Foi quase Ui Não Trapaceiro Meu Deus, gente Vai demorar um pouco Ui What? Eu cliquei Trapaceiro Fica Não fica deixando O criador desse daqui Consegui Agora deixa eu dar aqui Um checkpoint Agora eu tenho que passar por esses Negocinhos O que é agora? Eu acho que temos que entrar aqui Deixa eu entrar O que é? Você quer? Na pintura que temos que entrar? What? Pintar na pintura Ei Não pisei Mentirosos Mentirosos Não Não pisei Comentem nos comentários Se vocês já viram outros mapas De parkour Que são legais Comentem aí abaixo Para eu trazer vídeos desses parkour E ver Se eu sou bom em habilidades Agora Olha quem está na pintura mesmo Agora que a coisa fica assim O O O O Bom Agora Bom Aqui Assim Bom 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 Oxe nem custei Eu já estava aqui no final Eu já estou aqui no final Só que não ia dar tempo De fazer esse vídeo Eu preciso ir rápido Antes que acabe o tempo Eu estou gravando no Mobisa Então eu não tenho tanto espaço Vamos Uhul Conseguimos pessoal Vamos fazer uma camisa verde Aí tia Uhul Vamos subir Paraleluia Então pessoal Se vocês já tiveram gostado desse vídeo Se inscrevam no canal E ative o sininho de notificações Então Adeus